O árbitro, Wallace Pernambucano contra Maílson, vai pra bola o Wallace Pernambucano, o tanque, bateu pro gol! Donáutico! Vibra o torcedor ao virrubro comemora. O leiro de um lado, bola do outro. Tenta desconcentrar o atacante, o batedor Elton partiu pra cobrança, forte pro gol! Gol! Elton! Pra empatar a decisão dos pênaltis. Elton bateu firme no centro do gol. Foi acionado, teve muitos problemas. Médicos partiu pra cobrança, Rafael Maílson! Aperto, caiu o Bruno, com o mesmo ritual. Tentando tirar a concentração do Norberto, autorizou o árbitro, Norberto! Gol! Do esporte! Vai pra bola, Rimenes! A corridinha do Rimenes, pé direito pro gol! O Donáutico, Rimenes! Esporte, Bruno se mexe de um lado pro outro, Rafael Thierry! Pra rede! Gol! Do esporte! O terceiro gol do Leão! Boa batida, goleiro de um lado, bola do outro, deslocando mais uma vez o Bruno. Dentro do gol, Maílson. Quase dois metros de altura, Hereda! Gol! Do Náutico! Bela cobrança do Hereda, no alto! Pra Bruno, autorizou o árbitro, partiu o Ronaldo. Vai pra bola, pé direito! Gol! Do esporte! Com muita frieza, um chute colocado. Ficou sem reação o goleiro Bruno. Cano de 2019, autorizado. Diego, vai pra bola, pé direito, Diego, Maílson! O esporte é campeão pernambucano de 2019! 4 a 3 nas cobranças dos pênaltis. Da festa o torcedor rubro-negro! Campeão de 2019! Campeão do campeonato que tocou o coração do torcedor Fernando Cano! 6, 7, 7, 8, 4 e 5! 7, 8, 7, 8,ацию apropam do torcedor很好! trude a минутa do proteste! 9, 10, 11 e 6. 10, 11 e 0, 11 e 56 no 1, 12 e 0 m. Com sensor mil ifeas reação com cicatriz �iot 425! hogan RO 11 e 0.13. Obrigado.